Um final de semana festivo no ginásio de esportes no marco divisório. Cama elástica, pula-pula, algodão doce. Um domingo feliz para toda a comunidade. Várias barracas de entidades também fizeram parte dessa festa. Estou com a comunidade aqui há quatro anos. Eles me colocaram de presidente de bairro para o lado de Minas Gerais. Resolvi sair de vereador para o estado de São Paulo e conquistei. Então hoje eu trabalho, por ser divisa, eu consigo trabalhar com a comunidade dos dois lados. Procurando trazer benefícios que essa comunidade merece. Tivemos a feijoada, tivemos a pizza e agora estamos aqui com essa comunidade maravilhosa do marco divisório. Sempre nos prestigiando, convidando e a gente está aqui. Também aqui firme e forte para auxiliar eles e eles também nos auxiliam. Para mim é um prazer muito grande poder estar participando desse evento em prol do bairro aqui do marco divisório. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de estar participando. Porque a gente sabe o quanto temos que valorizar todos os espaços da nossa cidade. E eu estou muito feliz, essa é a verdade. É uma realização incrível, parabéns a todos os organizadores. E valorizar o pessoal daqui também faz parte. A música ao vivo ficou por conta da dupla Denis e Matheus, que animou o primeiro evento no local. Foi um dia feliz para os moradores do bairro. Graças a Deus, né, Matheusinha? Um degrauzinho de cada vez. Agradecer o Pelézinho pelo convite também, todo o pessoal aí. E a gente estava ansioso até para o primeiro evento da prefeitura nossa aqui. E espero que não seja o último também, né? Vamos que vamos. É tão gostoso, assim, passar um domingo feliz que chama hoje aqui, né? É muito gostoso, porque domingo geralmente a gente fica em casa, sem fazer nada, não tem nada. E é muito bom quando a prefeitura disponibiliza um espaço, brinquedo, barraco, para a galera vir aqui curtir uma música. Só até me agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.